O que foi? Você não ia cantar comigo? Você não vai cantar comigo? Não quer? Era Borboletinha. Borboletinha tá na... fazendo... para... madrinha. Você fez cocô? Fez. Fez mesmo? Fez. Mas você não tá de fralda, Nana. Não, tá cozinha. Não? Quer fazer cocô? Eu te levo lá, então. Mas não é para fazer. Você tá fazendo mesmo, Nana? Não. Ai, meu Deus. É verdade, Nana? Não.